Boa tarde galera do canal de Games Battle, olha aí ó A tristeza, isso é uma das maiores tristezas que eu estou tendo aqui na minha vida Nem os PS4 estão aqui ó Tem nada, 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 nada Nada, nada, nada Só alguns PS3 ali ó Os PS4 estão lá tudo lá em casa Tristeza, Deus queira que passe rápido né Porque realmente tá complicado Tá entendendo? Complicado Mostrar aqui alguns jogos que eu tenho aqui ó De PS3 Não são todos Tem muito jogo meu que tá emprestado com alguns primos meus Mas tem aí ó A galera joga muito ó De Leste né, como sempre Cavaleiro dos Odia Que é um jogo muito antigo Tem jogo, eu acho que já tá com quase 10 anos que eu tenho aqui ó Fora outros jogos que tem aqui Jogo de Play 2 Que eu tenho guardado Que eu tenho guardado Solto Aqui ó Esse jogo aqui é bom Agora eu vou fazer aí Essa é a tabelinha aqui quando eu estudava pra concurso Só a tita de curiosidade O bagulho era louco aqui Olha a fila aqui ó Quando eu estudava pra concurso eu escrevi até aqui ó Tristeza, tristeza, tristeza A gradezinha aí ó Isso aí só pra vocês verem como tá aqui ó Onde eu faço a live aqui ó Fico sentado com o notebook aqui A freezer, a geladeira Fico com o notebook ligado Assistindo Fazendo um live Tá entendendo? Essa foi só mais um vídeo dos bastidores aqui do canal de games Beto Oliveira Fico com o notebook ligado